Rede Marchê, além de sucesso tremendo em pisos e carpetes de madeira, você encontra tapetes nacionais e importados. Esse tapete você acaba de receber. Lançamento, Rede Marchê, tapete turco que acaba de chegar. Olha só que coleção maravilhosa. Egípcio, Belga, ou seja, Rede Marchê, nacionais e importados, tudo pra você. Pele natural, você tá procurando? Você quer ver a pele? Vamos lá, vamos mostrando. Tamanho 1,5x2, coleção Romalan. Olha só a quantidade que nós temos no histórico pra você. Cinco parcelinhas de R$ 49,90. Cinco parcelas. Gente, olha a fogueira aqui. Tem sisal, tem passadeira, tem vários tamanhos aqui pra você. Olha aí que loucura. Meu Deus, olha esse de bolinha que vai usar na próxima estação agora. Essa estampa, aqui você encontra cortinas, luxaflex, persianas, você vai encontrar também. Você decora a sua casa com a Rede Marchê em até 16 vezes sem entrada. Olha aí, o que eu falo é Dura Flora. Nós estamos numa promoção especial, melhor preço do mercado, melhor instalação. Consulte a Rede Marchê, senão você vai perder dinheiro. Então vem cá, olha, corre, corre aqui comigo que eu quero mostrar pra você. Agora piso laminado, carpete de madeira. E quero mostrar também tapetes e carpetes bandeirantes. Carpete Toulon, olha, com proteção lactegarde da linha nobre. Cinco parcelas de R$ 7,78 o metro quadrado colocado só na Rede Marchê. E pelo mesmo preço, olha, você leva esse aqui, olha, já tem gente escolhendo, andando. Tá aqui, olha, cinco parcelinhas de R$ 7,78 também. Agora, vamos aqui, com licença. Desculpa, viu gente? A gente tá gravando, mas daqui a pouco vocês voltam. Aqui, olha, trevo piso também. A partir de quanto? Cinco parcelas de R$ 5,58 o metro quadrado colocado. E tem um detalhe, olha, é material promocional, mas não é ponta de estoque, é a linha completa, são as melhores cores. O preço nosso realmente é excepcional. De segunda a sábado, das 9h às 21h, domingo das 10h às 16h, Rua João Cachoeira, 842, lá, Centro Interlar, Aricanduva. Telefone pra confirmar endereço. Compadre, vem pro Arraia, compadre. 6942-0011.